Eu sou o Silvaristo, do canal Aqui na Roça, eu estou depois de um ano aqui nesse pé que eu botei a pedra aqui, fiz a prova aqui do pé de Jabuticaba. Eu estive batendo no pé também, dando umas marcas no pé, batendo com ele nos gardes, e olha que esse ano agora é o tempo de ele dar a flor, e os outros anos nunca dava, como eu disse aí. E agora, como ele já está carregando, o pé está de cima e embaixo, está cheio, já abrindo as flores, as florzinhas já estão se abrindo. O pé está carregadinho de flor, está cheio de flor, cheio, mas até embaixo está cheio, os carocinhos estão saindo todo pelo pé, pelo pé todo. Agora, em cima e embaixo, o bracinho que veio aí, como é que está em cima, é até lá em cima, vai. Esse seu pé de Jabuticaba que eu mostrei aí uns anos, um ano atrás, foi o ano passado, e eles carregaram agora esse ano. O bracinho aqui está, o Jabuticaba está cheio mesmo, de florzinha de Jabuticaba. Olha, cheio, cheio. Para ter as dúvidas mesmo, esse pé aqui também, é um pé que nunca foi feito nada com ele, né? E é da mesma, não é que ela já abuticaba, olha, aí como ela está lisa, né? Olha, não tem nada, vai ver que ela está lisinha, olha, não tem, não tem Jabuticaba nenhuma para dar tão cedo, né? Já é diferente daquele de lá, né? Já está carregadinho até embaixo, né? E esse aqui, esse não vai dar Jabuticaba, não. Esse aqui vai ter que dar uma surra nele, mas o bom, para bater no pé de Jabuticaba, vai dar, Jabuticaba é uns meses antes, né? Agora, aqui é, nós estamos no meio de agosto, isso é bom uns dois, três meses antes, né? E lá para, para maio, junho, né? Para maio, né? Ter batido nele, aí tinha dado bastante, por gente ter carregado já de Jabuticaba. Pode fazer esse teste aí, bater no pé de Jabuticaba, que ele vai dar resultado, mas demora uns tempos para dar, não é assim de bater hoje, por exemplo, e semana que vem dá Jabuticaba, né? O mês que vem, aí é na temporada dela, né? Que vai dar, né? E esse, esse aqui não é do ano todo, né? Tem, eu já tenho aí, pé de Jabuticaba aí, que é do ano todo, né? Vamos dar Jabuticaba direto, que eu já mostrei aí para você no canal. E esse aqui, né? Esse aqui agora é só, só o ano que vem, para dar alguma coisa, o final de ano. O final de ano tem mais uma remessa desse tipo de Jabuticaba. Lá tem outro também, ó, que está igual esse também. Esse aqui, está liso também. E aqui é bem, não é, ele está bem livre, né? Não tem nem outra árvore, nada, perto dele, ó, para ver que está limpinho. Era para dar, né? É porque esse pé, ele tem que fazer sempre essa parte de surrar o pé, né? Quando ele não quer dar, né? Isso é a qualidade da Jabuticaba, né? A marca da Jabuticaba mesmo, né?